Pessoal, voltamos, terceira parte desse nosso aprofundado sobre a psicopatologia para a EBSER, quatro bancas. Então, vocês provavelmente vão resolver 99% dessas questões. Tem sempre aquela questão um pouco mais trabalhosa, um pouquinho mais chata, como eu apresentei para vocês no PDF, que exige talvez um chute. É verdade, das quatro bancas, a mais trabalhosa acaba sendo a IDCAM. Não vai ser o nosso caso, pelo menos nesse concurso agora no final de 2016 e início de 2017. Geralmente a OCP é muito sossegada, a IBFC também. Agora a IDCAM, você lê o cabeçalho e às vezes não sabe o que quer. Beleza, escapamos dessa, pelo menos por enquanto. Vamos falar sobre os transtornos de humor, sobre o grupo das patologias dentro dos transtornos de humor. Qual é a definição geral? Quando vocês encontrarem isso, do F alguma coisa até tal, F alguma coisa, nós temos a definição do grupo geral. Transtornos de humor ou transtornos afetivos. Transtornos nos quais a perturbação fundamental é uma alteração do humor ou do afeto. Bacana, já sabia disso. No sentido de uma depressão, com ou sem ansiedade associada, ou de uma elação. Para tudo, absolutamente tudo, e presta atenção. Humor normal. Perfeito? É um humor padronizado. Tem pequenas variações, todo mundo tem isso, dependendo do dia. Véspera de concurso, eu posso ter uma leve elação do humor. Elação, você vai entender e vai notar no seu material, que é uma elevação do humor. Eu aumento esse humor, ok? Eu posso aumentar a ponto de ter uma euforia. E posso diminuir o humor. Quando eu diminuo esse humor, eu trato da depressão. Combinado? Cuidado. Paulo Dalgola Rondo, eu sei, não é o foco do nosso estudo aqui, mas eu trago essa curiosidade. Vai diferenciar distimia enquanto transtorno e distimia enquanto sintoma. Distimia enquanto sintoma é a variação do humor, tanto para cima quanto para baixo. A distimia enquanto transtorno é apenas para baixo. É uma leve depressão. Sendo bem obtivo e resumindo bastante. Distimia enquanto transtorno é uma leve depressão. Enquanto sintoma é a variação do humor. Eu tenho um humor normal e eu não consigo chegar naquele humor legal, bacana e tal. Eu passo disso, tenho uma relação de humor, eu tenho um ego inflado, eu invado o espaço alheio. Ou eu vou para muito baixo, não fico só tristinho. Fico pé da vida durante um bom tempo, deprimido, chateado, enfim. Toda essa característica da depressão. Transtorno, perdão, transtorno distímico. Está aqui, é só para baixo, leve depressão. E sintoma distímico, variação de humor. Eu digo isso porque já foi questão de concurso da banca Iades. Que considerou a visão do Paulo Dalgala Ronda. Não sei onde é que ele tirou, mas cai em concurso. A gente ensina, a gente aprende, a gente marca a correta. Seguindo, depois dessa breve consideração. Se liga aí. A alteração do humor em geral se acompanha de uma modificação do nível global de atividade. E a maioria dos outros sintomas são quer secundários a estas alterações do humor e da atividade. Então, transtorno de humor, eu altero o quê? Humor e atividade. Que é facilmente compreensível no contexto das alterações. Eu tenho outras consequências, outras situações, comportamentos e tal. Mas o principal é a afetividade. A maioria desses transtornos tendem a ser recorrentes. E a ocorrência dos episódios individuais pode frequentemente estar relacionada com situações ou fatos estressantes. Este agrupamento contém as seguintes características. Vamos ver. F30. Episódio maníaco. 31. Transtorno afetivo. Episódios depressivos. Transtorno depressivo recorrente. Transtorno de humor persistente. Outros transtornos de humor. Transtorno de humor afetivo não especificado. Vamos fazer uma pequena diferenciação aqui de cada um desses tipos de transtorno. Primeira coisa, vamos falar brevemente sobre o episódio maníaco. Então, o que é um episódio maníaco? É uma situação, vocês encontram essas definições no material de vocês. É uma situação pontual, onde o cara tem uma elação de humor exagerada durante um período de tempo. Perfeito? Elação do humor. Eu estou usando bastante essa palavra porque já foi cobrada nas quatro bancas. Elação tem a ver com elevação do humor. Episódio maníaco. Ah, tem um transtorno de humor bipolar tipo 1, do tipo 2. Isso nós vamos encontrar lá no DSM-5 e no DSM-4 também. Até então, não encontrei nenhuma questão das quatro bancas que façam esse tipo de diferenciação. Mas, caso você queira, anote aí. Transtorno afetivo bipolar. Ou transtorno de humor bipolar. Temos o tipo 1 e o tipo 2. O que diferencia? Muito cuidado, muito cuidado. Anote no seu material. Não é brincadeira. Quando eu faço essa pausa dramática, não é drama não. É porque você realmente precisa fazer essa pontuação. Lá para o DSM-5. Não vou falar de acordo com o ACID-10. Para o DSM-5. O sujeito teve um episódio maníaco. Já tem transtorno de humor bipolar do tipo 1. Transtorno de humor bipolar do tipo 1. É um episódio maníaco ou vários episódios maníacos com episódios depressivos. Professor, se é bipolar 2, oscilação. Eu tenho só um. Um polo. Isso aconteceu uma vez. Eu ainda vou diagnosticar. Vamos ter transtorno de humor bipolar do tipo 1. Vai. Então, transtorno de humor bipolar do tipo 1. Repetindo aqui. Eu posso ter apenas um episódio maníaco ou vários episódios maníacos com episódios depressivos. Tipo 1. Caso eu tenha um episódio hipomaníaco e episódios depressivos, eu tenho um transtorno bipolar do tipo 2. Fácil assim. Guarde, decore, faça uma tabelinha, bota no seu mapa mental, mas não confunda. Tipo 1, episódio maníaco ou episódio maníaco e episódios depressivos. Tipo 2, episódios hipomaníacos e episódios depressivos. Combinado? É assim que é a classificação. Seguindo. Episódio maníaco, nós falamos. Transtorno afetivo bipolar também, fizemos essa diferenciação. Episódios depressivos. Caramba, lá no DSM-5 teve episódio depressivo, tem transtorno depressivo maior. Pois é. Episódio depressivo é uma coisa e transtorno depressivo maior é outra. O que é transtorno depressivo maior? A ocorrência de um é mais episódios depressivos. Lascou, não é verdade? Pô, o cara teve só um, já tem um transtorno. Não tem nem direito de ter, não. Pro DSM, não. É assim que é a classificação. Não estou falando de um mundo cor de rosa, tá? Então, muito cuidado aí. Transtorno depressivo recorrente. É aquele que acontece várias vezes. É recorrente. Transtorno de humor afetivos persistentes também. É recorrente. É quase que auto-explicativo. Outros transtornos de humor. Dá uma olhada em nosso material. Transtorno de humor não especificado. Não preenche todos os critérios diagnósticos. É mais fácil dar pela CID-10. É. Mas chega uma hora que a gente fica num decoreba. Se fosse só para concurso, isso, maravilha. Para a vida real, deve dar um trabalho fazer essa aplicação. Não consigo imaginar. Eu sempre gostava mais do DSM-4 na época. Vamos versar sobre a depressão. Na depressão, eu tenho um episódio depressivo. O que é um episódio depressivo? Veja bem. Nos episódios típicos de cada um dos 3 graus de depressão, anote, nós temos 3 graus de depressão, leve, moderado ou grave, o paciente apresenta um rebaixamento do humor, redução da energia e diminuição da atividade. Existe alteração da capacidade de experimentar o prazer, perda de interesse, diminuição da capacidade de concentração, associadas em geral à fadiga importante, mesmo após um esforço mínimo. Observam-se, em geral, problemas do sono e diminuição do apetite. Existe quase sempre uma diminuição da autoestima e da autoconfiança e frequentemente ideias de culpabilidade ou de indignidade, mesmo nas formas leves. Mas nós temos que diferenciar o que é leve, moderado e o que é grave. Olha só. O humor depressivo varia pouco de dia para dia, ou segundo as circunstâncias. O cara está sempre deprimido. Ou se pode acompanhar, e pode se acompanhar de sintomas ditos somáticos. Não é obrigatório, mas pode ter esse plus. Por exemplo, perda de interesse e o prazer, despertar matinal precoce, várias horas antes da hora habitual de despertar, agravamento matinal da depressão, o cara acorda mais deprimido, no decorrer do dia fica 2% melhor, lentidão psicomotor importante, agitação, perda de apetite, perda de peso e perda da libido. O número e a gravidade dos sintomas permitem determinar 3 graus de um episódio depressivo. Temos o grau leve, o grau moderado e o grau grave. Vocês já sabem como fazer essa classificação. Bem simples, mas mesmo assim, a gente vai falar sobre isso. Olha só. O que inclui para eu ter esse diagnóstico de depressão? Eu vou ter a depressão, o episódio isolado de depressão psicogênica, depressão reativa, depressão do tipo reação depressiva. Qual é a diferença entre esses três? Eu não sei. Aliás, esses três não, esses três aqui. Eu posso ter uma depressão do tipo psicogênica, depressão do tipo reativa e depressão do tipo reação depressiva. Qual é a diferença? Não sei. A CID não traz isso. Dificilmente a sua banca vai trazer esse tipo de classificação. Episódio depressivo leve. Você achou que eu ia pular, mas não. Eu tenho que falar disso necessariamente. Geralmente estão presentes ao menos 2 ou 3 dos sintomas citados anteriormente. O paciente usualmente sofre com a presença desses sintomas, mas mais provavelmente será capaz de desempenhar a maior parte das atividades. Ele continua com a vida funcional. E olha, isso para o DSM-5 é uma riqueza danada. Lá no DSM-5, quem não leu ainda, quem não estudou, depois do concurso estude, para a EBSER não vai servir tanto. Sendo bem honesto com vocês. Mas o DSM-5 ficou muito legal. Muito bacana. Sério mesmo. Sou fã do DSM, assim, de carteirinha. Não escondo isso de ninguém. O que tem lá em quase todos os transtornos é a gravidade do transtorno de esquizofrenia, depressão, transtorno de estresse pós-traumático, tem que ser avaliado de acordo com o prejuízo funcional ou pessoal. Então, se o sujeito continua com as atividades funcionais dele, o que são atividades funcionais? Trabalho, escola, por exemplo, quando é criança, relacionamento amoroso, família e tal. Beleza. Mas ele apresenta ainda sofrimento, intenso sofrimento. Intenso sofrimento ou prejuízo social funcional. Se ele apresenta ainda intenso sofrimento, peraí, talvez seja uma coisa mais grave. Isso lá no DSM-5. Estou contextualizando porque vai que cai na prova de vocês. Então, quase todos os transtornos do DSM tiveram agora essa roupagem. Um dos critérios, geralmente o C, eu brinco com isso quando falo do DSM, vai tratar disso. Pode apresentar comprometimento funcional ou sofrimento significativo. Comprometimento funcional, por exemplo, na depressão grave, que é o que nós estamos tratando aqui. O sujeito não sai de casa. Ele não tem mais vontade de fazer absolutamente nada. Já está em um nível muito pesado. Na depressão leve, ele tem a vida funcional dele. Tem sofrimento psíquico significativo? Tem. Mas isso não impede que ele continue com as atividades do dia a dia. Seguindo. Episódio depressivo moderado. Geralmente estão presentes quatro ou mais dos sintomas citados anteriormente. E o paciente, aparentemente, tem muita dificuldade para continuar a desempenhar as atividades de rotina. Episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos. Então, nós temos o grave e temos ainda uma especificação. Duas especificações com ou sem sintomas psicóticos. Episódio depressivo sem sintomas psicóticos. Episódio depressivo onde vários dos sintomas são marcantes. Tem quase tudo. Quantos? Não sei. Eu sei que no episódio leve, eu tenho dois ou três. No moderado, eu tenho quatro ou mais. No grave, mais um bocado. Quase tudo. Episódio depressivo onde vários dos sintomas são marcantes e angustiantes. Tipicamente, a perda de autoestima e ideias de desvalia ou culpa. As ideias e os atos suicidas são comuns e observam-se em geral uma série de sintomas somáticos. Episódio depressivo grave com sintomas psicóticos é a mesma coisa, só que tem a psicose. Manifestada pelo delirio e pela alucinação. Olha só. Episódio depressivo correspondente à descrição de um episódio depressivo grave, o anterior, mas acompanhada de alucinações. Ideias delirantes de uma lentidão psicomotora, de um estupor, de uma gravidade tal que todas as atividades sociais normais tornam-se impossíveis. Pode existir o risco de morrer por suicídio, de desidratação. Que interessante. Eu não sabia disso, até alguns anos atrás eu não imaginava que isso pudesse ocorrer. Pode morrer por desidratação ou de desnutrição. O cara está tão deprimido que está ali, se ficar isolado no cantinho, morre. As alucinações e os delírios podem não corresponder ao caráter dominante do distúrbio afetivo. Muito cuidado. Visão da CID-10. Temos a variação de humor. E quando essa variação de humor está relacionada com alucinação e delírio, que são sintomas psicóticos, não necessariamente essa relação é humor congruente. O que isso significa, minha gente? Para a CID-10, que é diferente da visão do Paulo Dalgolar Rondo e um pouquinho diferente, com raras exceções, do que é apresentado no DSM-5. Para a CID-10, o cara está deprimido, mas as alucinações e delírios que ele tem não são necessariamente uma pessoa deprimida. Não é aquela coisa lenta, chateada e tal. Ele pode ter alucinação e delírio de coisas muito agitadas acontecendo em volta dele. Eu não sei se faz sentido isso, mas para mim não faz. Eu acredito, pela experiência que eu tive já há sete anos na área clínica, manhã, tarde, noite, quase que de segunda a segunda, eu encontrava quase sempre humor congruente. Quase sempre mesmo. Nem todos eu fui fazer a investigação. Quando eu fiz a investigação, eu encontrei isso. O que é humor congruente? O cara está deprimido? Está com sintomas psicóticos? Está numa depressão grave? Perceba, apenas na depressão do tipo grave, nós podemos ter sintomas psicóticos. Apenas no episódio grave, nós podemos ter sintomas psicóticos. Em regra, 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 regra. Toda regra tem exceção, claro. Para Paulo Dalglarondo, um livro semilogia dos transtornos mentais, é tudo humor congruente. Alucinação e delírio é humor congruente. O cara está numa crise de mania louca da vida, ele não vai ter alucinações e delírios que desacelerem ele. E vice-versa. Está certo? Para a CID 10, não. Essa conexão não é perfeita, como nós acabamos de ver. Está bem expressa aqui. As alucinações e delírios podem não corresponder ao caráter dominante do distúrbio efetivo. Bom, se a CID está falando, eu aceito. Quero passar na prova. O que mais me importa. Não quero entender a matéria. Eu quero passar. Transtorno depressivo recorrente. Transtorno caracterizado pela ocorrência repetida de episódio depressivo, correspondentes à descrição de um episódio depressivo. Ok. Na ausência de todo antecedente de episódios independentes de exaltação de humor e de aumento de energia. Mania. Não tenho, então, entre esses episódios depressivos, eu não vou ter quadros de variação de humor aí no caso da mania. O transtorno pode, contudo, comportar breves episódios caracterizados por um ligeiro aumento de humor e da atividade. Eu não vou ter mania, mas eu posso ter hipomania. Eu posso ter hipomania. Não posso ter mania no transtorno depressivo recorrente. Repito, mas posso ter hipomania. Tá? Posso ter uma hipomania. Bom, sucedendo imediatamente um episódio depressivo. E por vezes precipitados por um tratamento antidepressivo. Uma leve oscilação positiva do humor. As formas mais graves do transtorno depressivo recorrente apresentam numerosos pontos comuns com os conceitos anteriores da depressão maníaco-depressiva. Melancolia. Depressão vital e depressão endógena. Que a CID não define. Qual a diferença melancolia para depressão endógena? Não sei. Por quê? Porque não está escrito. Ora, a CID não faz isso. O primeiro episódio pode ocorrer em qualquer idade da infância, a senilidade, sendo que o início pode ser agudo ou insidioso. E a duração variável, de algumas semanas a alguns meses. O risco de ocorrência de um episódio maníaco não pode jamais ser completamente descartado. Em um paciente com um transtorno depressivo recorrente. Qualquer que seja o número de episódios depressivos apresentados em caso de ocorrência de um episódio maníaco, o diagnóstico deve ser alterado pelo de transtorno afetivo bipolar. Ok? A diferença entre transtorno afetivo bipolar e transtorno depressivo recorrente é a presença ou não de um episódio maníaco. Apresentou episódio hipomaníaco, transtorno depressivo recorrente. Espero que você tenha entendido. Transtorno depressivo recorrente, episódio atual leve. Bom, transtorno caracterizado pela ocorrência repetida de episódio depressivo, sendo episódio atual leve. Tranquilo. Transtorno depressivo recorrente, episódio atual moderado. O que vocês acham? Transtorno caracterizado pela ocorrência repetida de episódio depressivo, sendo episódio atual de moderada gravidade. Beleza. Terminamos o espectro depressivo. Vamos tratar da classificação apresentada pela CID-10 acerca da reação ao estresse. Temos um conjunto de diagnósticos possíveis. Olha só. O primeiro diagnóstico aqui, eles botam isso como curiosidade. Eu reescreveria a CID-10 todinha, mas não tenho tempo para isso e nem acredito que seja útil para o nosso concurso. Os transtornos de adaptação estão incluídos na F43, reações ao estresse grave e transtorno de adaptação. Foi só curiosidade. Pode riscar aí. Eu coloquei, copiei e colei do jeito que está no material. Do jeito que está na CID-10. Não sei para que eles fazem essas observações perdidas, esquizofrênicas, no meio do caminho, mas... Bora lá. Reações ao estresse. Essa categoria difere das outras na medida que nós temos um elemento que precipita isso. Olha só. Essa categoria difere das outras na medida que sua definição não repousa exclusivamente sobre a sintomatologia e a evolução, mas igualmente sobre a existência de um ou outro dos dois fatores causais. Ah, professor. Então, as reações ao estresse têm em comum o fato de serem desencadeados por fatores causais. É verdade. Isso é muito diferente dos outros casos. A gente já falou de esquizofrenia. Falamos também dos transtornos depressivos ou afetivos bipolares. Nós não falamos das causas. Aqui eu preciso ter esse diagnóstico. Eu preciso identificar o que causou. Nem sempre vai ser possível, como nós vamos ver. Mas, além da sintomatologia e da evolução, o que caracteriza a reação ao estresse, o que caracteriza a reação ao estresse, o conjunto de reações ao estresse, é a causa. Então, dois pontos. Um acontecimento particularmente estressante desencadeia uma reação de estresse aguda ou uma alteração particularmente marcante na vida do sujeito, que comporta consequências agradáveis e duradouras e levam a um transtorno de adaptação. Embora fatores de estresse psicossociais, olha que chique, vou usar o meu conhecimento de João Santana aqui, life eventis, relativamente pouco graves possam precipitar a ocorrência de um grande número de transtornos classificados em outra parte nesse capítulo, ou ainda influenciar-lhes o quadro clínico, nem sempre é possível atribuir-lhes um papel etiológico. Em outras palavras, não é em todo caso que eu vou encontrar a causa. Ou, às vezes, eu tenho essa causa, mas talvez não justifique tudo, não. Ainda assim, eu faço o diagnóstico, viu? Eu disse para vocês que a ciência da psipatologia não é perfeita, está longe disso. Aliás, não sei nem se dá para chamar de ciência, mas isso já é assunto depois para o seu churrasco. Ok, quanto mais que é necessário levar em consideração fatores de vulnerabilidade, frequentemente idiosincráticos, ou seja, próprio da interpretação do sujeito em relação à realidade, próprios de cada indivíduo, em outros termos, esses fatores não são nem necessários nem suficientes para explicar a ocorrência e a natureza do transtorno observado. Tradução, tecla SAP aqui bem rapidinho. 10 pessoas passam por um sequestro relâmpago com as mesmas características, mesmo nível de agressão, tudo. Essas 10 pessoas não necessariamente vão desenvolver um transtorno de estresse pós-traumático, talvez 3 ou 4 desenvolvam. Outras, num dia seguinte, já estão trabalhando normalmente de boa, sem consequência nenhuma. Outras vão ficar chorando dias e dias. O que eu estou falando aqui? A forma de lidar com o estresse varia de cada um. Varia de acordo com a experiência de cada um, com o tipo de estresse, com a situação, com a rede de apoio e tal. São assuntos que a CID não entra, mas você já deve saber. Outro ponto importante é a maneira como o sujeito vivencia isso ao longo do tempo e exibe essa sintomatologia, vai fazer a diferenciação entre o transtorno de estresse pós-traumático e outro transtorno. Se dura até um mês, é um tipo de transtorno. A partir de um mês, temos um outro transtorno aí associado. Praticamente com as mesmas características, é o que nós vamos ver em seguida. Em contraste para os transtornos reunidos aqui, sob a F43, admite-se que sua ocorrência é sempre a consequência direta de um estresse agudo, importante de um traumatismo persistente. Veja, estresse agudo. Então, é uma coisa que acontece. Não é aquilo que está se prolongando, crescendo devagarzinho, não. É o sapo escaldado, a metáfora do sapo escaldado. Não. Ele aconteceu, um life event, a morte de alguém, um assalto ao que atentou contra a vida. O acontecimento estressante ou as circunstâncias penosas persistentes constituem o fator causal primário e essencial, na ausência do qual o transtorno não teria ocorrido. Os transtornos reunidos neste capítulo podem, assim, ser considerados como respostas inadaptadas a um estresse grave ou persistente, na medida que eles interferem com mecanismos adaptativos, eficazes, e entravam, assim, em funcionamento social. Eu lembro da pergunta de uma aluna falando grave ou persistente, professor. Certo, essa expressão daqui está ruim. O estresse, para esse tipo de situação, ele tem que necessariamente ser grave. Ele tem que necessariamente ser grave. Não estou falando de uma fobia, por exemplo, onde o estressor não justifica o medo exagerado que a pessoa tem. Eu estou falando de algo grave. Aí, quando fala persistente, não é contrário à ideia de estresse agudo? Não. Eu estou falando de um estresse persistente, estou falando daquele tipo de estresse que ele acontece de forma bastante grave, é de uma hora para a outra. O sujeito está na vida dele normal aqui, tranquilo. Parece, sei lá, vamos pensar em um evento bastante estressante. Concurso. Abriu um edital. Estou brincando. Um furacão. Vamos pensar o que aconteceu no Haiti recentemente, que o mundo nem se preocupou com isso. Na verdade, e aliás, tem algumas ONGs no Brasil que levam água para lá e tal, para o Haiti, depois dá uma pesquisada, dá uma julgada. É bacana estar sempre acompanhando isso. E ver, de fato, se o dinheiro chegou lá, viu? Bom, passa um furacão. Você está morando em Haiti e aí tem um furacão que devasta, mata lá umas 5, 6 mil pessoas. Foi um evento agudo que aconteceu na sua vida, não foi? Foi. Ah, mas passou no dia seguinte, bola para frente, a família toda morreu, mas você tem o seu trabalho. Ah, não tem mais o seu trabalho. A família toda aqui ia te apoiar, morreu. Tem comida, não tem nada. É persistente. Isso vai durar dias, semanas, meses, anos, até você se restabelecer. O início é agudo. Agora, a duração dele, eu não sei. Eu não sei. Aqui eles usam uma expressão que eu condeno, eu acho ruim. Eles chamam respostas inadaptadas a um estresse grave ou persistente. Não, gente. O estresse é grave e ele... Necessariamente ele é grave. Necessariamente ele é grave, tá? Ele pode desaparecer depois de um tempo e as consequências continuarem, ou ele pode ser persistente. É que essa expressão daqui exclui o estresse grave às vezes. Certo? Entenderam a ideia do persistente? Apenas uma notificação com relação à forma como está escrito. Primeiro assunto. Primeiro transtorno. Reação aguda ao estresse. Transtorno transitório, que ocorre em um indivíduo que não apresenta nenhum outro transtorno mental manifesto. Em seguida, é um estresse físico ou psíquico excepcional. Tá vendo por que tem que ser grave? E que desaparece habitualmente em algumas horas ou em alguns dias. A ocorrência, a gravidade e uma reação aguda ao estresse são influenciados por fatores de vulnerabilidade individuais e pela capacidade do sujeito de fazer face ao traumatismo. A sintomatologia é tipicamente mista e variável e comporta de início um estado de aturdimento caracterizado por um certo estreitamento no campo da consciência e dificuldade de manter a atenção ou de integrar estímulos e uma desorientação. Esse estado pode ser seguido quer por um distanciamento do ambiente, podendo tomar a forma de um estupor dissociativo, ou por uma agitação com hiperatividade e reação de fuga. O transtorno se acompanha frequentemente de sintomas neurovegetativos de uma ansiedade e pânico. Então o cara passou por um estresse muito alto e geralmente some em alguns dias. Estresse tá... Beleza. Professor, o que poderia entrar aqui? Eu posso falar que o desemprego faz isso? Não. Necessariamente eu vou considerar um estresse físico ou psíquico fora do comum, fora do aceito socialmente. Eu não vou trabalhar com qualquer tipo de estresse. Perdeu o emprego? Está tendo uma reação aguda ao estresse. É que essa visão daqui do estresse, talvez o nome não seja tão adequado não. Perfeito? No transtorno... Perdeu o emprego? É mais fácil pensar em uma síndrome geral de adaptação à nova situação do que uma reação aguda ao estresse. Os sintomas ainda dentro da reação aguda ao estresse, os sintomas se manifestam habitualmente nos minutos que seguem a ocorrência do estímulo ou do acontecimento estressante. Ele desaparece no espaço de dois a três dias, frequentemente em algumas horas. Pode haver uma amnésia parcial ou completa. do episódio. Eu pergunto para vocês. É possível haver sintomas dissociativos no estresse agudo? No transtorno de estresse agudo? É. A amnésia dissociativa... Essa amnésia que está sendo falada aqui é uma amnésia dissociativa. Ela pode estar presente no transtorno de estresse agudo. E também pode estar presente no transtorno de estresse pós-traumático. Eu posso encontrar sintomas dissociativos nos dois casos. Transtorno de estresse agudo e transtorno de estresse pós-traumático. Você sabe que no transtorno de estresse pós-traumático nós podemos ter flashbacks. É verdade. Reviver essências muito fortes do fato estressante, do evento agudo, do life event. Flashback é um sintoma dissociativo também. Você está no curso normal da sua consciência e daqui a pouco você é interrompido, é quebrado justamente por essa imagem que te aturde. Perfeito? Então, nos dois casos nós vamos poder ter isso. Quando os sintomas persistem, convém considerar uma alteração diagnóstica de tratamento. Perfeito? Agora, quero que você preste bastante atenção. Aqui eu não estou falando de flashback. Na paracid 10, viu? Paracid 10, a reação aguda ao estresse não tem flashback. No máximo, vou ter uma amnésia dissociativa. Perfeito? Estrado de estresse pós-traumático. Passou muito tempo. Passou de um mês. Eu já entro nesse diagnóstico. Em outras palavras, bora simplificar um pouco aqui o nosso estudo. Em outras palavras, olha só. Tenho essa reação aguda ao estresse. Passou de um mês. Eu mudo o diagnóstico. Ela deveria ter sumido nos primeiros dias ou nas primeiras semanas. Passou de um mês. Transtorno de estresse pós-traumático. Continuo com toda a sintomatologia. Só que agora, imagina só o sujeito estar com isso há mais tempo do que deveria. O prejuízo só se funcionar é muito maior. É muito maior. Professor, eu achava que a reação aguda ao estresse tinha um estresse desse nível aqui. E transtorno de estresse pós-traumático tinha esse nível de estresse. Por isso que eu disse. O nome não é tão legal para fazer essa diferenciação. O que varia de um para o outro é a duração. Antes de um mês. Beleza. Passou de um mês. Isso está muito mais claro no DSM-5. Transtorno de estresse pós-traumático é assunto que nós vamos começar na próxima aula. Aproveita o embalo. Não sai daí. Eu confio em você. Eu quero ver o seu desempenho. Eu quero ver a sua vida andar. Ninguém vai fazer nada por você enquanto você não começar de fato a engatinhar, ficar de pé e começar a correr. Não espere essa história. Ah, porque a PEC não sei o quê. Porque o governo... Essa história de otimismo, de pessimismo. Quando você acompanha histórias de sucesso. Provavelmente você já deve ter visto várias pessoas falando aí dos resultados. Você não vai encontrar ninguém que não venceu a diversidade. Você tem o seu contexto. O seu contexto determina a sua luta. Descreve exatamente quais são as suas adversidades. E ninguém vai resolver essas adversidades pra você. Vai ter governo bom. Vai ter governo ruim. Na verdade, os governos vão ter sempre coisas boas e coisas ruins. Vai ter concurso bom, concurso ruim. Não adianta. Vai ter concorrência alta. Banca boa, banca ruim. Estamos agora vendo concorrências baixas. Provavelmente as mais baixas dos últimos, pelo menos, que eu acompanho aí seis anos. É verdade. Muito concurso sendo adiado pra aumentar o tempo de inscrição. Muito concurso. Concurso TRE de São Paulo. Não sei se vocês viram. Prova marcada pra cinco meses e meio. Longe pra caramba. Um prazo de inscrição gigantesco também. Porque a quantidade de alunos tá diminuindo. É normal. A quantidade de candidatos tá diminuindo nos nossos cursos. Nos cursos de todo mundo. Aproveita essa grande oportunidade. Nunca foi tão fácil passar em concurso de psicologia. Não quero hashtag mimimi. Hashtag tô chateado. Ah, meu Deus, não dá. Para de pedir pra Deus uma coisa que é a sua responsabilidade. Bota isso na cabeça. Você tem que fazer a sua vida mudar. Eu só consegui melhorar de vida. Já passei por muito problema. Só consegui mudar de vida de verdade quando eu assumi a responsabilidade da minha própria vida. E assumir a responsabilidade não é só ter os louros do sucesso, não. É assumir os fracassos. É assumir os erros. Para não repetir de novo. Aprenda. Vença esse ciclo. Mostre que você, de fato, é uma máquina mortífera. Faça-me ter orgulho de você. Bom, grande abraço. A gente volta daqui a pouquinho. Nada de Facebook. Nada de WhatsApp. Segue com a gente. Para garantirmos a sua aprovação. Tchau, tchau.